Oi gente, vamos falar sobre esse assunto que é o direito não religioso, mas é o direito de morrer e matar, que aparentemente as igrejas estavam muito interessadas em garantir para essa Páscoa. E se vocês acham que eu estou sendo excessivamente ofensivo, eu diria para vocês que eu estou sendo muito menos do que o meu sentimento é nesse momento. Quando nós estamos com quase 4 mil mortos por dia da pandemia, quando nós estamos com um colapso praticamente completo do SUS em todo o Brasil, quando nós estamos num momento terrível da pandemia, que nós precisamos emergencialmente, não só de auxílio emergencial, não só de vacina, mas nós precisamos de distanciamento social, as igrejas foram na justiça e conseguiram o direito de celebrar cultos para, claro, difundir o vírus. E se você está aí dizendo, ah, que eles se contaminem, que eles morram, azar o deles, eu gostaria de lembrar a você que tem pessoas morando com pessoas religiosas que às vezes não têm condições financeiras de morar sozinhas. Eu tive alunos, até mesmo no curso de medicina, mas eu tive alunos que o povo pensa que é só elite que custa, não é? Mas eu tive alunos ao longo da minha vida que, entre a idade de crianças e até os 20 e poucos anos de idade, não tinham condições financeiras de ir morar sozinhos. Portanto, tinham que morar com pais e mães, e às vezes os pais e as mães vão para um evento desse, voltam com covid e vão contaminar. Assim como eu gostaria de lembrar a vocês que tem pessoas idosas com dificuldade de mobilidade e com dificuldade de viver sozinhas, que estão morando nas casas de pessoas que vão para essas celebrações, que vão provavelmente se contaminar com covid e que vão trazer para a pessoa idosa, que não pode morar sozinha, o vírus, que muitas vezes ela não teve escolha, porque ela, por questão da idade, dificuldade de locomoção, doença ou outro tipo de limitação, é obrigada a viver com aquelas pessoas que vão realizar esse tipo de responsabilidade. Então eu gostaria de lembrar a vocês, logo no início do vídeo, porque eu sei que nem todo mundo assiste até o final, que existem pessoas que não têm a possibilidade de se proteger de gente que vai fazer isso daqui. Os cultos vão acontecendo, como diz a notícia, em meio ao momento mais crítico da pandemia. O presidente da FNP, Frente Nacional de Prefeitos, pediu que Fux se manifestasse sobre a decisão de Nunes, de Cássio Nunes. Igrejas católicas e evangélicas celebram a Páscoa nesse domingo, hoje, em São Paulo, após a autorização do ministro do STF, Cássio Nunes, que decidiu pela liberação de missas, de cultos e outras celebrações religiosas no país, mesmo no meio ao alto número de casos e mortes em decorrência da covid-19. A decisão foi publicada no sábado, na noite de sábado de ontem, após a Ana Jury, Associação Nacional de Juristas Evangelicos, entrar com a aguição de descumprimento de preceito fundamental da corte, alegando que a suspeição de cultos e missas violam o direito fundamental de liberdade religiosa e o princípio de laicidade do Estado. Não. Viola sabe o quê? O direito das pessoas de viver. O direito de um jovem que é obrigado a morar na casa que as pessoas vão para o culto, de não ter condições financeiras de morar sozinho, de ser exposto ao vírus. O direito de um idoso que está morando na casa de uma pessoa por não ter condições mais de morar sozinho e vai ser exposto ao vírus sem que seja a sua escolha, sem que ele tenha ido ou ela tenha ido a uma aglomeração, mas será exposto a isso porque outras pessoas foram às igrejas, se contaminaram e vão trazer isso para dentro da casa das pessoas idosas e das pessoas que não têm condições financeiras de morar sozinhas. E que escolheram não ir para a igreja, se proteger, não participar de aglomeração, mas serão contaminados por essa atitude e podem vir a falecer do vírus. É o direito dessas pessoas, o direito de viver, que me preocupa nesse momento. E vocês, advogados evangélicos, juristas evangélicos, estão advogando pelo direito de matar, matar essas pessoas. É isso que vocês estão lutando, é essa medida que vocês querem, porque a geração das aglomerações necessariamente irá promover mais a difusão do vírus e vai resultar em mais mortes de seres humanos. Ah, André, você está sendo muito duro. Não, eu estou sendo realista. Essa é a realidade. Se tiver gente que quiser dourar a pílula para vocês, enfim, pode ter. Eu não. A medida estabelece que as igrejas devem operar com até 25% de capacidade, cumprir regras de distanciamento social e manter o espaço arejado. Vocês acham que gente que está sem se ver há meses, talvez até anos, não vai se abraçar, não vai se beijar, quando tiver a oportunidade de se reunir na Páscoa? Espera aí. Vou beber uma água aqui, por favor. Também é obrigatório o uso de máscara e proteção à disponibilização de álcool em gel e a ferir a temperatura do público na entrada. Vocês acham que todas as igrejas do Brasil, especialmente de comunidades mais pobres, vão fazer tudo isso? Gente, para cima de mim, por favor, né? Por favor. Em São Paulo, instituições evangélicas com grande número de membros, como o Templo de Salomão, da Universal, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e Deus é Amor, celebram cultos nessa manhã. A reportagem não teve acesso aos prédios para verificar se cumpriam as determinações. Ou seja, mesmo as grandes e mesmo as ricas proibiram o jornalista de entrar. Vocês conseguem imaginar o que estava rolando lá dentro, né? Pessoas sem máscara, gente se abraçando, se beijando. Eu gosto muito do afeto que existe na nossa sociedade e é um aspecto que eu adoro de nós sermos assim, afetuosos. Mas nesse momento, a maior forma de afeto é demonstrar o afeto de longe. É dizer, é falar, usar palavras. Porque se você chega perto da pessoa, se você abraça, se você beija, você pode estar contaminando ela e levando ela para uma condição até de morte, como nós estamos vendo. É triste, mas é realidade. No centro histórico de São Paulo, igrejas católicas realizaram missas com cerca de 20 pessoas. Na igreja, ainda a ordem terceira de carmas, regras de distanciamento social não foram respeitadas. Pies se aglomeraram em frente ao púlpito enquanto aguardavam o início da celebração. É óbvio que isso ia acontecer. É óbvio que isso ia acontecer. Já na matriz paroquial, a missa ocorreu às escondidas. Quando a reportagem chegou no local, os seguranças informaram que o padre deixava algumas pessoas entrarem e era preciso ir pelas laterais. Durante a celebração, o distanciamento social foi respeitado, mas para manter o local encoberto, as portas foram fechadas, impedindo a ventilação. E sem ventilação, o ar fica viciado e as pessoas foram contaminadas. E aí as pessoas contaminadas vão para os seus condomínios e deixam os corredores, os prédios contaminados. E aí alguém sai de casa para pegar uma encomenda, para um delivery, e se contamina. Às vezes mesmo usando a máscara, porque a máscara protege, mas a máscara não garante 100%. A máscara diminui consideravelmente a chance de contaminação. Mas se você entrar em exposição, existe a possibilidade de você ser contaminado. Você deve usar a máscara para reduzir a probabilidade. Aliás, a mesma lógica é das vacinas. Uma vacina não tem 100% de eficácia. A vacina tem 80%, 90%, 70% de eficácia. Mas nós precisamos vacinar o máximo de pessoas que for possível para proteger as pessoas para impedir a circulação do vírus. A Catedral da Sé estava aberta para visitação, mas não houve celebrações. Ao menos três igrejas católicas estavam fechadas. Às onze, as maiores igrejas evangélicas do centro, localizadas na Avenida São João, celebravam o terceiro culto. As regras eram respeitadas, mas as portas permaneceram fechadas. Sem circulação de ar, o que vai acontecer? Basta que tenham três, quatro pessoas ali contaminadas para contaminar centenas. Talvez até milhares. Eu vou deixar a reportagem no comentário fixado. Se vocês quiserem mais detalhes, dêem uma olhadinha lá. Eu não vou nem ler mais, porque eu já estou muito de... muito de saco cheio com isso. Tudo que eu tenho para dizer para vocês é que a falta de empatia, de consideração com a vida, é realmente chocante. Essas igrejas deviam estar tentando fazer a celebração do culto de forma virtual. Fazer pela internet, fazer... mandar mensagens pelo WhatsApp, fazer todo tipo de iniciativa para as pessoas ficarem em casa. Mas esse pessoal quer dinheiro. A maioria delas querem doações. A maioria delas querem fiéis que estejam dispostos a sempre ir, porque querem que as pessoas doem. Eu quero dizer para vocês que o direito de você acreditar no que você quiser é um direito que eu considero um direito fundamental, estrutural da democracia, central, fundamental de fato. E eu defenderei ele sempre. Você acredita em gnomos? Você acredita em Papai Noel? Você acredita em religiões diferentes? Eu sempre defenderei seu direito de acreditar no que você quiser. Seja uma religião estabelecida, seja uma perspectiva de pequeníssimas pessoas, seja menor a religião, seja maior. Mas eu nunca vou defender o direito de ninguém durante uma pandemia de expor outros seres humanos à morte. e é uma verdadeira violência o que esse pessoal fez. E eu diria mais, é um desrespeito inclusive às recomendações daquele que se colocava do lado da vida dos pobres. As grandes figuras religiosas de Buda a Jesus entre outros muitas vezes defendiam a vida, não sempre, mas defendiam a vida dos pobres, a vida daqueles que têm menos condições. Queriam que as pessoas vivessem, colocavam a ideia de ser solidários com os outros, de amar o outro. Essa medida de essa recomendação de amar o outro implica inquestionavelmente a meu ver nesse momento na garantia do distanciamento social. Nada é mais amoroso, nada demonstra mais o seu amor pelo outro do que você defender que as pessoas mantenham o distanciamento social, que não se façam aglomerações e que a gente lute contra essa pandemia para garantir a vida das pessoas. Isso é uma demonstração de amor. Isso aqui isso aqui não é uma demonstração de amor. É uma demonstração de desconsideração com o amor que muitos têm pela vida. E é o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobim, você está na nova Máquina do Tempo. Se você gostar do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e fique em casa, gente. busquem o máximo que for possível garantir o distanciamento social para a gente evitar o aumento das mortes nesse momento da pandemia. É o meu pedido nesse dia de Páscoa para vocês. Um abração e até o próximo vídeo.